Bom dia, gente! Direto aqui da Barragem das Pedrinhas, em Limoeiro do Norte. Hoje, dia 21 de julho de 2024. Olha aqui, continua passando água por cima neste mês de julho. Tá lindo, viu? Barragem das Pedrinhas. Quem quiser visitar, é um lugar muito bom, viu? Tem bares pertinho do rio, ó. Tem a parte do lazer ali pras crianças também, as piscinas. Vou dar uma girada aqui na câmera pra vocês verem. Muito bom mesmo o ambiente, viu? Olha aqui como é do outro lado, Anny. E o barzinho. E ali é o parque. Onde fica as crianças. Muito bom mesmo. Um local muito bom pra vir, passar o dia, curtir aqui com a família. Barragem das Pedrinhas, Limoeiro do Norte. Tchau, 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 tchau Obrigado.